Fala galera, aqui é o Hiro e estamos de volta com mais um vídeo de GTA San Andreas. Com certeza, só tem que ver uma coisa, um vídeo... Abril já está no máximo. Olha o fac, eu cortei. Ok, então vamos nessa. Com licença. Basta apenas clicar com o botão direito e mirar. Então vamos pular aqui. Te leves. Yo! Vou pulando porque eu sou muito foda. E é esse daí. Normalmente ficam dois tiras ali, dois balas. Acho que eu estou seguindo o caminho errado, mas de qualquer jeito vai dar lá em cima, né? Então, não tem problema. Fazendo isso mais para alongar um pouco o vídeo, para não ficar muito pequeno também. Olha só a mágica que vai acontecer. Não, não aconteceu. Ah, dirija com cuidado. Ali do outro lado vai aparecer dois balas, isso sempre acontece. Aqui atrás. Aqui tem um item que a gente sempre coleta no Vice City. Olha aqui, ele vai mostrar os gangsters. Conversando ali. Oh, oh. Calma, calma, calma. E aí, cara? O que vocês vão fazer agora? O que vocês vão fazer agora? Hã? É, eu sou da patrulha. Eu acho que você disse isso. Não, você não disse isso. Melhor vocês dar o fora daqui, hein? Falou-se. Vou cortar a caminha aqui já. Aí. Come on, CJ. Vocês podem ver que de dia a fumaça verde praticamente some. Agora na sombra ou quando está de noite, ela aparece novamente. Força, CJ. Força. Aí. E é isso daí. Já é parceiro. Já é parceiro. Tem que entrar na E, mano. Wow, sou muito style. Tem que entrar na rádio aqui, CJ. Yo, yo. Tem uma rádio que eu sempre gosto de escutar aqui. Playback. Yo. Toda GTA sempre tem uma rádio que a gente curte mais. Beleza. Opa, tá sendo levado pela menina ali. E aí, mena. Qual é? Eu ouvi você, hein? Eu ouvi você, hein? Tentando fazer aquilo com o meu irmão, hein? Eu ouvi você também, hein? Você também, hein? Oh, fuck. Suspeito nada, rapaz. Aqui não é... Aqui é BR, mano. Yep. Ok, então vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeus, falows e... Tchau, tchau.